Fala galera, Vitinha Terno aqui com vocês e bom, saiu aqui uma atualização no site da Stove sobre a evocação grupal customizada e em live a galera sempre tem perguntado isso sobre quais personagens escolher e tudo mais e aqui tá uma descrição de tudo que eu vou até deixar na descrição esse link aqui onde eu tô, da página que eu tô, descrevendo como que vai ser essa evocação grupal e aí eu vou dizer aqui mais ou menos o que eu entendi, pelo menos é o que parece, bom, pra você poder participar disso aqui, você precisa, ó, você tem até do dia 21 até dia 18 e aqui, ó, você precisa concluir o 1010, então se você começou uma conta essa semana ou menos de um mês, tem que concluir o 1010, que é do episódio 1, pra poder desbloquear, e, ó, será possível evocar ou era selecionado durante 14 dias a partir da primeira invocação, então, calma lá, olha só, presta atenção, hein, galera, é, quem começou uma conta nova, não sai dando tiro nisso, junta recurso a, pelo menos até os dois últimos dias, assim, até o dia 18, né, é, vai ter o dia 17, só por precaução, aí no dia 17 você dá tiro, que aí se você der tiro no dia 17, você vai ter 14 dias a partir disso, então você teria do dia 17 de maio até dia 1, 2, sei lá, de, de junho pra fazer, pra gastar todas as evocações, são 14 dias, né, o que é maravilhoso, galera, porque você consegue, você vai expandir o evento praticamente, é, não será possível fazer a evocação com o próximo, mas após 14 dias da primeira evocação, entendeu, é isso mesmo, caso tenha começado a evocação customizada em 19 do 5, ah, já tá até o exemplo aqui, tá até o exemplo aqui, não precisa nem ter explicado, é, 19 do 5, ela se encerrará em 1 do 6, é isso, foi exatamente o que eu falei, então, ó, se começar no dia 19, pá, do 5, aí vai até o dia 1 do 6, beleza, então galera, quem começou uma conta nova, tem pouco recurso, tipo, eu abri uma conta nova, pra série que eu tô fazendo no canal, de, do, vai ser do zero, eu chamei do zero ao sucesso, eu ia chamar do zero ao RTA, só que o problema é que demora muito pra chegar no RTA, então, não sei se eu vou até o RTA, não, mas do zero ao sucesso, né, eu quero entregar essa conta pra alguém, pra um inscrito, pra alguém que me acompanha nas lives, ó, uma conta direitinha, bem já setada, então, eu não sei se eu vou até o RTA, mas eu quero que a conta esteja direitinha, e, então, eu vou aproveitar esse tempo, e nessa minha conta nova, que eu fiz, é, eu vou esperar até o dia 19, pra começar a dar tiro aqui, beleza, nessa, nessa opção aqui, aí, beleza, você vai lá, vai selecionar os heróis, quais heróis escolher, galera, é, foi o que eu falei na live, prioridade máxima, em primeiro lugar, é SSB, e, em segundo lugar, Land, por quê? Pra quem tem, pra quem é novo, tá, pra quem já joga, já tem esses personagens, faz o que achar melhor pra conta, entendeu? É, eu, por exemplo, já tenho a Tenebra das Fábulas e já tenho a Cerise, a Tenebra das Fábulas é muito boa, eu uso muito, e a Cerise eu uso mais ou menos, eu não tenho uma bem buildada, por enquanto, eu até buildei ela, usei ela no começo, mas ela não ganhava tanto jogo, quanto eu achei que ia ganhar, pelo menos na RTA, né, na Arena ela ganha bastante jogo, até, mas a Tenebra das Fábulas ganha muito mais, então acabei usando, é, acabo usando ela mais, se eu, se eu pudesse dizer pra você escolher uma terceira opção, eu escolheria a Tenebra, de todos que estão aqui, eu daria SSB em primeiro lugar, que é a que eu vou pegar na minha conta principal, em primeiro lugar, em segundo lugar, Land, e em terceiro lugar, é, a Tenebra das Fábulas, beleza? Mas no meu caso, eu vou pegar ou a Luna ou a Yuffini, uma das duas aqui, ou a Diene, né, não sei, vou analisar minha conta e ver o que vai ser melhor pra minha conta em si, é, e aí, e é isso, basicamente é isso, você deve selecionar três heróis para a chance aumentada a fim de prosseguir com a invocação e pode fazer a busca filtrando, blá 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 blá, enfim, é isso, vocês vão escolher três, dão essa prioridade, a dica que eu tenho pra dar é essa, se você é novo, tá começando a conta nova, é, SSB, Land, e, eu diria que Tenebra das Fábulas, em terceiro, mas, fica a seu critério, bota SSB e Land, e a terceira opção, você, você decide o que for melhor pra, pra você, pro seu jeito de jogar, pra sua conta, o terceiro é, vai de sua escolha, mas, SSB e Land, são as escolhas primordiais, beleza? A terceira, eu vou deixar o seu critério, é, eu escolheria Tenebra das Fábulas, só, só pra eu já deixar claro, é, e aqui eu acho que tem mais explicações, mais explicações falando de como funciona, Heróis do Luar, Heróis do Artefato, Heróis do Luar, não estão incluídos, então, não tem colab, e não tem ML, nessa, nesse tiro aqui, tá, nesse banner aí não vai ter ML, também não vai ter colab, porque colab é complicado, não tem, não dá, não tem como pedir pelo colab, tem que esperar o colab mesmo, beleza? Então, é, quando você fizer 120 invocações, a cada 120, toda vez que você faz uma invocação, você ganha, esse Miragem Estelar, então, a cada 120, você consegue usar, um, 120 dessa Miragem Estelar, pra comprar, um herói selecionado, aí você escolhe, se no tiro que você deu, nenhum dos 120 tiros, né, veio, as personagens que você queria, você pode usar essa, essa Miragem Estelar, pra pegar eles, então, tipo assim, por isso que eu tô falando, porque, se você der sorte, você pega as três, você se der sorte, né, você pega as três antes mesmo do 120, que seria maravilhoso, mas, é questão de sorte, tem gente que vai conseguir, tem gente que não, né, então, complicado, se você não conseguir, e você ficar só com recurso, pra pegar uma, aí, eu diria pra você escolher a SSB, em primeiro lugar, tá, por isso que eu falei, em primeiro lugar, SSB, depois Lange, e o terceiro é da sua opção, mas, tomara, vamos rezar pra que venha, venha tudo, sem precisar, gastar mais do que o necessário, dos nossos recursos, vamos torcer, é, cadê, vamos ver aqui, Ah, esse aqui são personagens que vão vir, durante o período que tá, então, durante o período que vai tá, o banner customizado, vai ter o banner desses heróis aí, ó, vai ter a Tamarina, é, Cairon, Luluca e Lilias, então, tipo, se você, se você é uma pessoa que já tem os heróis limitados, é, você não precisa necessariamente escolher, nas, nas outras opções aqui, um desses que estão aqui, porque eles já vão vir no banner, no mesmo, na mesma época que tá tendo esse, esse grupal aí, beleza, então, a gente fica atento, ó, quero muito uma Luluca, cara, eu adoro esse personagem, na história, achei ela maravilhosa, Tamarina eu já tenho, o Lilias ia ser muito bom também pro meu estilo de jogo, eu ia adorar ter uma Lilias, gostaria muito, tomara que dê, pra pegar, mas, é que, o recurso, né, é complicado, é, vai ter esse passe épico, eu, sinceramente, eu não curti muito dessa, não curti muito essa skin, eu nem tenho aí o Fina, o Fini, né, ah, e o Fini vai vir, inclusive, amanhã, né, é, eu não tenho Fini, então, não sei, se eu pegar com um tiro só, eu até penso em pegar essa skin, mas, pela quantidade de recursos, eu acho que eu não vou pegar, não, porque, é, 900, 900 gemas pra esse passe aqui, né, o prêmio, e, 1800 pra, pra pegar esse aqui, se eu não me engano, é isso mesmo, o preço, é, é isso aí mesmo, ó, pra pegar, 1800 é muito, cara, eu, se fosse vocês, tá começando agora, não pegaria essa skin agora, eu, primeiro, daria tiro em tudo, em tudo que tá aqui, tá, em todo, gastaria tudo, 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 pra aqui, pra pegar o que tem que pegar, e aí, depois, eu esperaria, vamos ver até quando vai ficar, até dia 19 do 5, eu esperaria até 18, assim, pra ver o que que vai vir mais pra frente, porque se vier uma collab, aí tu vai gastar aqui, e aí já era, irmão, tu já gastou, tu não vai conseguir juntar recurso pra uma possível collab, um possível era limitado novo, sei lá, então, não gaste nisso agora, se você é novo, novo jogador, não tem recurso, não gaste nisso aqui agora, porque pode ser que você precise, principalmente se eu tiver uma vibe colecionador e tal, que nem eu, é, que eu gosto de ter todos os personagens, jogar com diferentes personagens e tal, aí você, não é, não é o ideal, tá, é, não é o ideal mesmo, você gastar aqui, que é só uma skin, e você precisa ter personagem pra usar essa skin, né, então, eu, sinceramente, não gostei muito da skin, eu seria, eu acharia mais da hora, se fosse aquela skin de, de natal, que, que teve na, na personagem, né, de vestida de alça, e ficou bem engraçado, seria uma skin legal, engraçada, pelo menos, essa aqui, é legal, é legal, é páscoa, mas tá legal, eu não, não devo pegar não, a não ser que sobe muito recurso, dê tudo muito certo, tudo maravilhoso, venha tudo de, de boa, sabe, e aí, talvez eu pegue, mas eu acho que dessa vez eu não pegar, se eu pegar, eu devo pegar pelo menos o Pass Premium, porque tem uns recursos muito bons, tem, é, visual, é, moeda de visual, tem, tem, tem... E aí E aí Amém. 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 Amém.